Pois é, pessoal, vamos falar do Mamãe Falei, que meu amigo, que áudio foi esse, vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Faz Zero de Ferê, Bárbaro Liberta e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, vou situar vocês no que está acontecendo. O Arthur Duval, pouco conhecido como Mamãe Falei, é o nome do canal dele, ele ficou famoso fazendo um canal em que ele perguntava se as pessoas sabiam quanto rendia o FGTS, coisa e tal. Se elegeu deputado federal, ou desculpa, deputado estadual em São Paulo e estava meio num ponto meio esquecido ali do MBL. O MBL estava meio numa baixa popularidade, quando teve essa situação toda na Ucrânia, ele resolveu ir na Ucrânia para ajudar humanitariamente a fazer alguma coisa lá na Ucrânia e também fazer reportagem, fazer jornalismo, reportar exatamente o que está acontecendo por lá. Pois bem, só que aí, em determinado momento, divulgaram ele uma conversa que ele provavelmente teve por WhatsApp com alguém e eu vou tocar para vocês porque, sinceramente, o áudio fala por si só. Não tem muito o que comentar depois disso, mas tem sim, eu vou falar depois. Detalhe, hein, mano, detalhe, hein, detalhe, hein. Elas olham, cara, elas olham e vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. E aqui, cara, a minha carta do Instagram, né, cheia de inscritos, funciona demais, funciona demais. Depois eu conto a história, eu colei, nossa, sério, não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas que a gente não tinha tempo, em dois grupos de mina e, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, se dá bom dia, elas iam cuspir na tua cara e aqui elas são super simpáticas, super gente boa, é inacreditável, inacreditável. Mano, eu estou mal, estou mal, estou mal. Eu passei agora, são quatro barreiras anfandegárias, são duas casinhas em cada país. Mano, eu juro para vocês, eu contei, foram doze policiais deusas, deusas, mas deusas, assim, que você casa e, assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim, eu estou mal, cara, assim, eu não tenho nem palavras para expressar, quatro, assim, quatro dessas eram minas, assim, que você, tipo, mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpou com o dela com a língua, inacreditável, inacreditável, cara. Assim que essa guerra passava, eu vou voltar para cá. Ah, sim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho, o Renan, ele faz uma viagem todo ano, é que nos últimos três anos ele não fez, ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só para pegar loira. Só que ele tem técnicas já, ele já está avançado. Para começar, que ele fala sueco, então, assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo, você nunca pode ir para as cidades litorâneas. Eu tenho que comentar uma coisa aqui. Vocês lembram do papo do Renan Santos dizendo que já foi quatro vezes a Suécia? Que era o esquema, ah, não, anarcocapitalismo não funciona porque eu já fui quatro vezes a Suécia? Agora a gente sabe o que o cara foi fazer quatro vezes na Suécia. Caralho, bicho, meu amigo, eu não sei bem. Olha só, do ponto de vista moral, não tem nem o que falar desses vídeos. Extremamente baixos, coisa absurda, realmente. O Arthur Duval enterrou a carreira dele política porque, vamos combinar, meu amigo, ninguém vai levar a sério um cara desse. De fato, se você olhar aqui, até o MBL está considerando a expulsão dele. O Moro diz que lamenta, que não quer mais ligação com o MBL, expulsou o MBL também. Depois dessa, meu amigo, eu não tenho o que fazer. Os caras, olha só, eu até falei que era uma boa ideia eles irem para a Ucrânia. Era uma boa ideia, não tenha dúvida nenhuma. Porque o MBL tem um problema estratégico sério. Qual que é o problema estratégico do MBL? O problema estratégico do MBL é que eles querem se colocar como de direita, como liberais, na economia, coisa e tal. Só que tem já o Bolsonaro, tem um pessoal muito mais de direita, vamos dizer assim, na política. Então, eles ficaram meio que no limbo ali do PSDB, aquele negócio todo. Como o Bolsonaro deu uma vacilada nessa questão de apoio à Rússia ou à Ucrânia, coisa e tal. Parece que agora ele já acertou a coisa, está apoiando a Ucrânia mesmo. Já falou que condena a Rússia, ótimo, excelente, esse é o caminho correto. Mas ele deu aquela vacilada. Isso realmente, estrategicamente, era uma maneira deles capitalizarem em cima disso e ganharem apoio. Só que, meu amigo, não tem uma estratégia, uma boa estratégia que resista a uma execução merda dessa. Os caras realmente fizeram uma coisa horrível. Cara, olha o teor da mensagem. Não, porque elas são fáceis, porque elas são pobres. Caralho, bicho, pelo amor de Deus, cara. É que, como é que ele falou? Que se ela cagar, ele... Que pariu, bicho, eu vou te falar o negócio. E pra piorar o negócio agora do anarcocapitalismo, é o que eu falei pra vocês. Olha o que o Renan foi fazer na Suécia. Tem lá no meu canal Ancapsu Classic, que é um canal só de vídeos mais antigos que eu fazia, um vídeo cômico do Pink e o Cérebro falando sobre refutar o anarcocapitalismo. E lá tem um episódio justamente do Renan Santos, esse episódio do Renan Santos, que ele fala que eu já fui quatro vezes pra Suécia e, portanto, o anarcocapitalismo não funciona. Não deixem de ver esse vídeo lá. Eu não posso botar nesse canal aqui. É porque o vídeo que eu fiz com o meu canal era muito pequenininho, então não tinha problema de, ah, copyright, foda-se, não sei o que lá. Ah, linguagem ruim, foda-se, não tem problema. Então eu botei tudo lá nesse canal Ancapsu Classic. Eu vou botar o link na descrição do vídeo. Agora a gente sabe o que o Renan Santos ia fazer na Suécia. Meu amigo, é muito simples, cara. Putz grila. Você nunca pode ir pra cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir pra cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria. Você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Eu, meu Deus, eu falei, não é possível o que isso tá acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. E o pior é que o cara tá contando essa vantagem toda, tá falando essa merda toda e não pegou ninguém. É, meu Deus do céu. É muita simpagem no mesmo lugar, cara. Pelo amor de Deus, bicho, como é que pode o cara falar um negócio? Tudo bem, olha só, eu entendo, tá? Aliás, esse é um outro ponto que vale a pena a gente mencionar aqui, né? Isso aí, certamente, é uma mensagem que ele passou pra alguém muito próximo dele, né? Você concorda comigo? Isso é o tipo de coisa que tu fala, sei lá, pra um irmão, pra um amigo muito próximo, né? E, felizmente, vida de homem, a gente fala umas merda dessa mesmo assim, mas fala reservado pros amigos, coisa e tal. Ou seja, isso significa que das duas, uma. Ou ele foi hackeado, o amigo traiu o cara. Cara, o cara sacaneou ele legal mesmo essa história. Caramba, meu amigo, o MBL virou um ninho de cobras, hein? Vou te falar um negócio, que triste é a decadência desse pessoal. Realmente uma situação muito triste. E eu fico até preocupado agora com o cara, porque, pensa bem, isso daí, a repercussão que tá tendo aqui no Brasil, já tem gente com a legenda disso em inglês publicando aí pro mundo todo. Daqui a pouco o pessoal lá na Ucrânia vai estar sabendo o que ele falou da história toda, né? E aí eu quero saber, cara. O cara tá no meio de uma guerra, e aí ele chega no meio de uma guerra, em que ele supostamente foi lá pra ajudar, e aí tem o pessoal falando, não, porque ele é deputado, tinha que estar na Câmara Legislativa. Olha só, do meu ponto de vista, caga isso. Aliás, eu adoraria que todos os deputados viajassem o tempo todo e nunca comparecessem as sessões. É o ideal. Cada vez que nego inventa uma regra nova, uma lei nova, só piora a liberdade. Não tem essa, não tem nenhuma lei que melhora as coisas, só piora. Então, o deputado tinha que fugir de tudo mesmo. Não tem que aparecer nenhum dia na Câmara, é o ideal. Então, eu, pelo menos, não tenho preocupação nenhuma com isso. Pode estar lá na Ucrânia, tranquilo, de boa, e como eu falei, estrategicamente não era uma ideia ruim, né? Mas agora, meu amigo, virou um negócio. Agora, olha só, o cara vai pra uma zona de guerra. Um monte de mulher que o marido teve que ficar pra lutar, que o irmão tá lutando na guerra. Então, com um monte de gente fragilizada nessa situação, e o cara pensando em quê? Pensando em quê? Ih, caralho, olha só a facinha, porque elas são pobres. Por quê? Caralho, bicho, como é que pode isso? Meu Deus do céu. Esse cara, que oportunidade de ficar calado que ele não teve agora, hein? E, mais, o que eu quero saber é isso. O celular dele tá hackeado, ou o amigo dele ferrou com ele, ou os amigos, né? Pode ser um grupo também. Caramba, meu amigo, que coisa feia isso, bicho. Vamos continuar vendo aqui, vamos ver até onde vai isso, né? Porque, cara, não tem muito como ser mais escatológico que isso, né? De limpar o... Bom, vamos ouvir o resto aqui. A sensação de saber o que eu poderia fazer e sentir como é o game, enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro Leste Europeu pro ano que vem, assim que eu chegar em São Paulo. Mano, só vou falar uma coisa pra vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Maluco, eu juro, eu nunca na minha vida... Olha, eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca na minha vida, nunca, nunca vi nada parecido, assim, em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão. Assim, imagina uma fila, sei lá, de... Sei lá, nem sei, tô sem palavras, cara. A fila das refugiadas... O cara tá dando em cima da fila das refugiadas. Meu amigo, pelo amor de Deus, fala que é argentino agora. A mamãe falei, volta pra Argentina, não volta aqui pro Brasil, não, porque putz grila, cara. Pelo amor de Deus, cara. Putz grila. Esse tipo de coisa, cara. Tinha uma fila, sei lá, de 200 metros mais. Só, assim, só deusa. Só deusa, assim. Só deusa. É só... É sem noção, cara. É inacreditável. É um bagulho, assim, fora de sério, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, a melhor, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, é... Lindo. E ainda por cima, insultou as brasileiras também. Ótimo. O cara fez o combo completo da bobagem dita em celular, né? Fez o combo completo disso daí. Meu amigo, que coisa, cara. Sim, eu tô mal. Eu tô triste. Pois é. Acabou. Ele falou muita merda. Meu amigo... Olha só, o que eu anotei aqui. Que elas são fáceis porque são pobres. Que ele lamberia o... Digamos... Não vou nem falar o quê. Vocês ouviram ele falar. E que é muito... As refugiadas são muito gostosas. Que as brasileiras... É tudo baranga. E não sei o quê. Ela... Meu amigo, eu vou te falar um negócio. É um suicídio político. Claro, ele não consegue mais nada agora. Não tem jeito. Qualquer eleição que ele participar, o nego vai tocar esse áudio e acabou a história toda. E veja, é o que eu tô falando. Das duas, uma. Ou alguém traiu o cara, ele mandou esse áudio pra algum amigo. Ou alguém hackeou o celular dele. Eu não sei o que é pior, né? Porque se hackear o celular dele, tem muito mais informações sobre ele. Se ele mandou pra um amigo, ele tem uns amigos bem filho da puta no final das contas. Em que coisa? E ele ainda entregou o Renan Santos, dizendo que é isso que o Renan Santos vai tanto fazer na Suécia pra tentar desprovar o anarcocapitalismo, né? Enfim, cara, é o tipo da coisa que não tem jeito, cara. O MBL já tava meio pra baixo, já tava meio numa situação de ostracismo feio. Erraram na escolha do lado na pandemia. E agora se vem numa situação que não tem o que fazer, cara. Realmente, uma coisa que eles acharam uma ideia bacana que... Eu concordo, era uma ideia bacana ir lá ajudar refugiado e coisa e tal. Agora o cara me vai ajudar refugiado e me manda uma dessa num áudio. Meu amigo, caralho, não tenho o que falar disso aí, não tenho o que justificar dessa porra. Eu, se fosse esse cara, pedia a renúncia da Câmara de São Paulo e ia pro interior de algum lugar que ninguém me conhece, fazia uma transição, uma mudança facial completa e sumia da política. Porque, sinceramente, ficou um negócio terrível pra ele. Ficou realmente muito triste. Esse tipo de coisa é, talvez, o pior vazamento de áudio possível na vida de um político. Realmente mostrou um mau caratismo do cara, um sexismo, uma coisa assim que... Puts, não tem o que falar, cara. Não tem o que falar. O áudio fala por si só. Não tem muito o que comentar aqui. Caramba, que absurdo isso, cara. Que triste essa situação. Não, eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que o MBL fez algumas escolhas erradas aí. Mas, pô, o pessoal tinha algum futuro. Tinha alguma coisa ali pra apresentar, né? Agora, depois do Kim Kataguiri no Flow Podcast, do Mamãe Falei na Ucrânia. E coisa e tal, meu amigo, fica melhor eles cancelarem esse negócio. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau.